Música Pela primeira vez que é uma pequenininha passando o bloco, a outra é mascote, olha aí, olha o lado dele Como é o nome da pequena? Lívia Lívia tem quanto tempo? Lívia tá com 6 meses Tô com minhas filhas gêmeas aqui, pra primeiro ano que a gente tá desfilando Como é o nome do bloco? O bloco é sonho e fantasia Como é que chegaram esses sonhos e fantasia? Quem convidou vocês? Quem convidou foi minha tia, que desfila no Cordas e Retalhos e aí conhece o pessoal desse bloco Qual o nome das suas filhas? Giovana e Isabela Olá, nós somos fundadores do bloco Sonho e Fantasia Eu, Francisco, presidente e Isa Menenses, a vice-presidente Fundamos esse bloco em dezembro de 2003 Com a finalidade de preservar os blocos líricos de Pernambuco E assim começando desde criança a cantar os preços de blocos nas ruas de Recife Mostrando assim que a criança também faz fofo de pau e brinca em família, né? E isso é muito bom pra preservar a união dos pais, avós, com a criança pelas ruas do Recife Primeiro ano que vem com a Camila aqui no Carnaval, né filha? Gravi muitos anos, né, papai? Oi, meu nome é Luciana, sou comerciante Estou trazendo minha filha pela primeira vez nesse cantinho Pra começar a debutar no Carnaval Em vários que ela ainda vai ter Se puxar o pai e a mãe, vai perder um Vai ter! E aí